Oi pessoal, tudo bom? Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai gravar um vídeo jogando amarelinha na meia. Isso aí pessoal, nós vamos fazer atividades das meninas pulando amarelinha com fita. Isso, aí a gente fez uma bolinha de meia aqui, isso, para as meninas brincarem de amarelinha, né? Depois nós vamos fazer qual atividade, a segunda atividade, filha? A terceira vai ser a de equilíbrio, nós vamos tentar equilibrar na fita, né? Então vamos lá, vamos pular amarelinha. Isso. Agora a gente vai ter que pular, senão a gente vai dar tudo igual. Vai lá. Opa, errou. Vai lá Manu. Manu, ora com o pé só atrás, filha, volta. Lembra? Pula com o pé só, dois. Com os dois pés. Vai de novo, outra maneira. Isso, vai. Os dois pés. Pula amarelinha. Opa, você pulou tudo. É, minha filha está dormindo por enquanto. Ah, qual é a sua filha? Está aqui, ó. Ah, Helena? Então tá bom, vamos deixar ela dormindo. Helena. A minha está dormindo ali, eu sei que a gente vai ficar agora, você está me jogando. E a minha mão. Então vamos lá de novo, tá? Opa, saiu fora. Tem que ser mais devagar. Agora é a Gabriela, né? A Gabriela também precisa jogar amarelinha. Pera aí, Manu. Da Bibi. Pera aí, quando o meu meu falar, ok. Eu vou ficar aqui olhando, né? Joga. Joga a sua bolinha, Bibi. Pula lá, Bibi. Vai, pula. Pula, amarelinha. A nossa vida agora aprendeu, né? Isso, ela está aprendendo. É a primeira vez que ela vê a amarelinha na frente dela. Né, Bibi? Isso, vai. Vai, Bibi. Pula. O que foi, Gabriela? O presente do dia das mães. Presento do dia das mães. Presente para eu. Para minha pessoa. Deixa eu ver o que você vai me dar aí de presente. É chocolate? Não. É dinheiro? Sim. Dinheiro? Ah, então é essa a minha surpresa, meu presente? É. Então, pessoal, essa é a próxima atividade, né? Essa daqui vai ser de equilíbrio. As meninas, elas vão equilibrar em cima da corda. Vai dar a volta. Chegar aqui, elas vão pular. Né? É isso, mano? Você entendeu a brincadeira? Entendeu? Então, vamos lá. Você vai... Pode ir? Sim, pode vir. Dá a volta. Imagina que do lado tem jacaré. Do outro lado tem cobra. Ai, meu Deus. Eu sei. Segura, pia. Ai, me ajuda. Então, pai, é você... Isso. Agora você vai pular, filha. Agora você vai pular na escadinha. Não, não, não. Aí mesmo, filha. Aí mesmo. Agora você vai pular. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Pula pra fora. Isso, Manuela. Parabéns. Ei, mamãe. Ei, ei, ei. Bibi, então vai lá, filha. Vai pulando em cima da corda. Vamos lá. Pisar na cobra. Hã? Pisar na cobra. Você vai pisar na cobra? Não, aí dentro é o jacaré. Jacaré e tubarão que tem aí dentro. Então, cuidado. Então, vamos lá, Bibi. Vai pulando. Um, dois, três, quatro. Pula pra fora agora, Bibi. Pra fora. Brinquedo. Vai, pula pra fora e pega o brinquedo. 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 Isso. Quase. A Bibi foi pra trás. Agora, a Manuela, ela só vai dar volta pelo retângulo inteiro. Vai. Lá dentro, o tubarão pega você. Então, cuidado. Equilíbrio. Equilíbrio. Vai, Manu. Vamos lá. A gente tem que ter cuidado com a minha casa. Sim. Vai, Manu. Vai, Manu. Vai, Manu. Vai, Manu. Vai, Manu. 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 Cuidado. Equilíbrio. Voltinha. Voltinha. Isso. Ela consegue. Ela consegue. Ela consegue. Ela conseguiu. Agora é a vez da Bibi. Agora é a sua vez, Bibi. Vamos fazer aqui. Agora é a vez da Gabriela, pessoal. Bibi, então vai pela corda com o índio livre. Pode ser por esse lado. Você escolhe por esse. Então, tudo bem. Então, vai. Cuidado que de um lado tem cobra e de outro tem jacaré. Ai, meu Deus do céu. Socorro. Ela pulou na cobra. A cobra comeu a Gabriela. Isso. Isso. Devagarzinho. Vem, Bibi. Vem, Bibi. Vem, vem. Não, ela tá lá em cima. Não tem problema. Isso, Bibi. Vai. Não vai, Bibi. Vai. Você tem que tocar onde você pega, Bibi. Vai, Bibi. Isso, Bibi. Vai. Você tá conseguindo. Não, não vai pular agora não. Você vai dar a voltinha só. Aqui, é só completa. Devagarzinho. Vai. Pezinho na corda. Isso. Ela tá segurando a corda. Ei, você conseguiu. Quer pular? Não pula agora. Pode pular. Então, tá bom. Pode ser por aí. Um. Vai contando, Bibi. Vai contando. Dois. Três. Um. Três. Quatro. Cinco. Ei. Nossa. Então, essa foi a segunda atividade, né? Nós vamos pra próxima agora que vai ser na... E deu a doida na Gabriela. E deu a doida na Gabriela. Ô, Bí, e você? Gostou mais de qual atividade? Que atividade que a mamãe fez? Amarelinha? Tá bom. Bí, aí eu acho que tem que ser por baixo. Essa é a terceira atividade, pessoal. Vamos ver. Bí, você vai assim? Bom, faz de que você se sentir melhor do jeito... A sua estratégia. Tá bom? Então vai lá, Bí, cuidado pra me roscar no cabelo. Cuidado, que de repente, ó, não sai mais. Vai lá, Bí. Fica em pé. Isso, do jeitinho que você sabe. Cuidado, Bí, cuidado. Espera a vez dela, Manu. Pulou, passa por baixo, Bí. Pula, Bí. Pula, Bí, que você consegue. Isso! Volta agora. Vamos ver se você consegue. Vai. Ó, por baixo, por baixo. Isso. Isso. Não, ela poderia pular ali. Então pode ser por baixo. Aí você... Bí, cuidado! Devagar, presta atenção. Pula. Pula. Vai, Bí, você tá com ferido, tá com ferido. Vai. Você tá com ferido. Vai, já aconteceu. Pula. Ou por baixo. Você que sabe. Eeeeh! Mas... Tudo bem, mas é isso. A Bí, conseguiu, pessoal. Agora é a vez da Manu, pessoal. Não! Vamos lá, Manu. Ó, você decide o que você quer fazer. Você quer pular, passar por baixo. Vai, pai. Vai lá. Isso. Pula aí. Opa! Tem que ser devagarzinho. Essa pode passar por baixo. Dá, dá. Essa dá. Opa! Queimou! Queimou! Agora a Manu vai voltar. Vai lá. Vai lá, Manuzita! Vai lá, Manuzita! A Manu sofre mais porque ela tem cabelo comprido, mas deveria prender, né? Vai, Manu! Vai, Manu! Vai, Manu! Vai, Manu! Ai, meu Deus do céu! Embaixa a fita, filha! É só você levantar aquela e solta do cabelo. Vai! Vai, Manu! Isso! Ai, quero ver... Ai, seu cabelo! Pessoal, eu fiz uma... Uma picadinha com elas aqui. Vou chamá-las pra tomar café. E quero ver elas lá de cara com a fita, tá? Dá pra escutar elas aqui, ó. Vê, não. Dá pra escutar elas. Manu! Gabi! Manu! Bi! Vamos tomar um cafezinho da tarde. Vem! Oiê! Oiê! Não precisa! Não precisa! Então é isso, pessoal! O vídeo tá acabando por aqui. Se vocês gostaram da nossa brincadeira, deixa o seu like. Se inscreve no nosso canal. Ative o sininho, né, Manu? Sim! Então é isso! Tchau, pessoal! Até amanhã por aqui, pastor! Beijo!